Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um tour pela loja Dollar Tree aqui dos Estados Unidos, que é uma loja de praticamente de 1 dólar e 25 centavos. Tudo na loja é 1,25. Há uns anos atrás ele era tudo de 1 dólar, mas aumentou 25 centavos. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. No final do vídeo vai ter algumas comprinhas que a minha prima do Brasil comprou e aí eu vou estar mostrando para vocês e também mostrando o valor total do final do pedido dela. E aí 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 Bom, eu e a minha companheira aqui vai mostrar para vocês agora os produtinhos que ela comprou. Rapidinho Ela comprou esse batom aqui Ela comprou esse batom aqui Lindo a cor dele Boa escolha, Revaia Vitamina C Que é um creme também E um outro do mesmo, só que ele é um ácido Tá vendo aqui Não sei se tá focando ou não Isso aqui é um óleo de uma árvore que é para lavar o rosto e tudo mais, limpar, que ele ajuda com os poros Isso aqui também é um gel Que é limpa também Isso aqui é um creme da noite, que é tipo, tem colágeno e tem um que você usa de dia e da noite Esse aqui é o da noite E esse aqui é o do dia Eu acho que a Mel quer descer Mel Voltando aqui Ela comprou também esse aqui, que é o fixador de maquiagem, que tem o efeito mate no final, né, que acaba tudo Isso aqui para poder limpar as maquiagens É como se fosse no lugar do papel Quando a gente faz maquiagem Às vezes a gente limpa, né, o pincel e alguma outra coisa Só que esse aqui é no moranguinho Que aí é de borracha, você pode lavar depois Todos esses produtos aqui saiu 1,25 cada um E no final deu praticamente 12 dólares Aqui nos Estados Unidos tem taxa Então tudo que você compra tem uma taxa que é adicionado no valor final da sua compra Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo, Deus abençoe, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo Tchau